Vai aí uma dica pra você que vai cortar o cabelo a seco. O que que é vontade? A vantagem é que você cortando a seco, você consegue sentir a curvatura. Depois eu quero falar um pouquinho sobre essa tabela que tá aparecendo aqui no fundo. E você pode ir sentindo o cacho, a curvatura. Olha, eu posso fazer isso, olha que tanto eu vou querer. Porque o short bob, a gente vai bater uma nuca e vai fazer esse ângulo aqui, ó. Tá? Então, eu vou tirando com a tesoura na vertical, um pouquinho do cabelo, dos cachos, ainda seco. Dá só uma leve inclinadinha. Veja vocês que ela tem pouco cabelo, olha. Tem muito não. Então, a gente tira pra sentir isso. Aqui eu vou cortar na horizontal, porque aqui eu vou tirar um pouquinho desse comprimento aqui pra dar um pouquinho de ângulo lá na frente, um pouquinho de bico. Eu não posso passar dessa base aqui, que é a estrutura do corte. A estrutura do corte vai pegar aqui. Então, eu tenho que parar aqui, ó. Mas já dá pra ter uma ideia que o comprimento dela não pode passar daqui, senão a gente vai ficar com o cabelinho muito curto. Que não é o desejo dela, poderia ficar, mas não é o desejo dela. A gente vai partir pra um long bob no futuro. Pronto, agora a gente vai lavar. O resultado é o cabelo lavado e eu fiz uma divisão pra gente fazer o corte. Cortar a seco é maravilhoso, principalmente pra quem tem experiência. Mas eu não consigo entregar um resultado perfeito. Então, eu preciso lavar esse cabelo, dividir, corrigir e aí sim eu posso entregar um bom resultado pro cliente. Veja aqui, como ela tem pouco cabelo, eu não preciso fazer grandes divisões, muitas divisões no cabelo. Minha mão consegue segurar, pinçar o cabelo. Estou mexendo no comprimento não, porque a gente já definiu. Agora a gente vai fazer o ângulo de 90 graus pra criar um movimento nessa região. Na realidade, o movimento, a gente já criou a seco, porém eu estou corrigindo, ó. Por isso que sai pouco, ó. A gente já corrigiu, já cortou. O corte a seco pode ser feito em qualquer curvatura. Porém, na curvatura, no crespo, é uma curvatura que é muito interessante você fazer pra não correr risco de cortar demais o cabelo do cliente. Como ele é um shortboard com um pouquinho de bico, essa camada, ela anda até a nossa mecha guia, a nossa mecha mestra. Ela anda, eu não vou andando com ela, ela vem pra mim, ó. Toda a lateral com o bico vai ser puxada pra trás. Pra gente cortar. Pra trás. Agora a gente vai vir pra parte superior. Vai unir as seções. A gente não vai cortar aqui em cima. Mas não vamos cortar a última camada da frente. Porque a Neuza tem pouco cabelo ali naquela região. Essa camada a gente vai cortar ela pra projetar ela pra frente. Tirar as pontinhas, porque a Neuza vai deixar crescer pra fazer o look bob, né, Neuza? Isso. Firei aqui na frente, lembrando que a gente vai deixar um bico, né, Neuza? Certo. Mas, vamos tirar as pontinhas? Tirar as pontinhas. Ó. Certo. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho, né? Uhum. Por que que a gente não vai repicar essa frente do cabelo? Da Neuza? Porque ele é fininho e a curvatura dele já parece que tem um pouquinho de gravação. E a gente não quer sentir a falta do cabelo. Por isso que a gente não vai fazer. E eu vou mostrar pra vocês que essa gravaçãozinha aqui já vai aparecer. Vamos pra secagem? E aí! E aí E aí